Hum, confira nesse vídeo 26 famosos do Brasil e do mundo, cantores, atores, apresentadores que estão lutando contra o câncer. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Começando! Oi gente, vamos começar pelo cantor Anderson Leonardo. Ele fez muito sucesso e faz ainda no Grupo Molejo, um dos maiores grupos de pagode dos anos 90 e 2000. Anderson está cuidando de um câncer na genitália há cerca de dois anos. O câncer se espalhou, mas a gente segue confiante e acreditando que ele vai se curar. Carlos Villagran, ele ficou famoso no mundo inteiro por dar vida ao Kiko, da Turma dos Chaves. O ator, que hoje já passou dos 70 anos, teve um câncer de próstata em meados de 2021. Tratou a doença, conseguiu se recuperar, mas segue em acompanhamento médico. Na família dele, do Carlos Villagran, a filha, Vanessa Villagran, está cuidando de um câncer de mama. Assim que o pai se curou, infelizmente, ela foi diagnosticada com a doença. Mas claro, a gente segue na torcida. Nessa lista tem também o apresentador do SBT, do Domingo Legal, do Passa ou Repassa, Celso Portioli. Ele foi diagnosticado com câncer na bexiga em meados de 2022. Conseguiu se recuperar da doença e segue em tratamento. São cinco anos para se livrar de vez e a gente fica torcendo. O cantor Conrado, casado com a ex-Paquita Sovetão, fez muito sucesso na música popular brasileira, principalmente nos anos 1990. Ele está tratando um câncer no intestino. Ele divide sempre com os fãs e amigos em suas redes sociais esse tratamento. Já a apresentadora goiana, Eva Talk, fez muito sucesso, principalmente em Goiás, apresentando vários programas regionais. Hoje, ela divide em suas redes sociais com seus fãs como é tratar um linfoma não-ródico. Claro que a gente segue torcendo para que esse final seja super feliz. A filha do apresentador Roberto Justus, Fabiana Justus, foi diagnosticada com leucemia no final de 2023. Em 2024, ela iniciou o tratamento rapidamente e vem conseguindo bons resultados. A gente quer vê-la curada o mais rápido possível. Nessa lista, um dos maiores símbolos do cinema mundial, a atriz Jane Fonda. Foi considerada uma das mais belas atrizes da história do cinema. Hoje está com 87 anos e está tratando um linfoma não-ródico. Infelizmente, ou felizmente, a música sertaneja está representada nessa lista. O cantor João Neto, que faz parte da dupla João Neto e Frederico. Em 2022, ele anunciou um câncer na tireoide. Tratou-se, livrou da doença e continua em acompanhamento médico e fazendo shows pelo Brasil. O nosso querido e grande sambista brasileiro, Jorge Aragão. Um dos maiores nomes da nossa música popular, foi diagnosticado com linfoma não-ródico no final de 2022. E ele dividiu esse tratamento com seus fãs no Fantástico da TV Globo e emocionou todo mundo. A apresentadora e jornalista Lilian Ribeiro, da Globo News, é um sucesso na TV. Ela foi diagnosticada em meados de 2020 com câncer de mama, venceu a doença e segue em acompanhamento médico. Quanta felicidade! Chegamos então à atriz Lorena Comparato, que brilhou em Resga Hit, série da Globoplay e em outras novelas da Globo. Ela está tratando um câncer de pele. Todo acompanhamento é feito pelas redes sociais e muita gente, eu e você, seguimos torcendo por sua recuperação. A apresentadora e jornalista, também atriz e cantora Marília Gabriela, descobriu um câncer de pele com uma visita de rotina no médico em São Paulo. Era só uma pinta, mas o médico pediu para checar e era câncer de pele. Ela retirou e segue em acompanhamento médico. O cantor Michael Bolton, sucesso no Brasil, cantando a música da novela O Clone, 2001. Ele foi diagnosticado em 2023 com tumor cerebral. O ator segue em tratamento e muita gente segue torcendo por sua recuperação imediata. A atriz de X-Men e de várias séries da Netflix, Olivia Mann, foi diagnosticada em 2024 com câncer de mama. A atriz segue em tratamento e também divide com os fãs nas redes sociais todo esse momento, o início do tratamento. A gente também torce por ela. Chegamos ao modelo e também ator Paulo Zulu, um grande sucesso dos anos 90 e 2000 nas passarelas brasileiras. O modelo tratou um câncer na bexiga, conseguiu vencer a doença e segue em acompanhamento médico. Já a apresentadora cantora, uma das mais famosas influenciadoras do Brasil, Preta Gil, fez todo o acompanhamento para os fãs, menos o ex-marido de um câncer no intestino. Ela conseguiu vencer a doença no finalzinho de 2023 e segue em acompanhamento médico. O ator Sunil, de Jurassic Park e vários filmes super conhecidos no Brasil e no mundo, foi diagnosticado no finalzinho de 2023 com um linfoma raro e agressivo em todo o seu sistema circulatório. Apesar de ser uma doença raro, o ator segue confiante que vai conseguir sim se livrar dessa doença. A cantora, a apresentadora Simone, um grande sucesso do Balão Mágico, está tratando um câncer no intestino desde o finalzinho de 2022. Muita gente segue torcendo, ela acompanhou Preta Gil, mas infelizmente a doença voltou e ela segue em acompanhamento médico. A gente torce por ela. Torcemos também por Dona Sueli Azevedo, a mãe do MC Kevinho. Pois é, Dona Sueli foi diagnosticada com câncer de mama em 2023 e o filho está lá dando toda a força. Ela segue em tratamento. Chegamos então a Sueli Façanha. É uma cantora super conhecida, principalmente na música Gospel Católica. Ela foi diagnosticada com câncer de mama no finalzinho de 2021, 2022 e está conseguindo se livrar da doença. E ela sempre que pode, divide com os fãs, dá seu testemunho de como é vencer a doença. Susana Vieira, muita gente sabe, ou outros não, que ela tem uma leucemia rara que infelizmente não tem cura, mas que é controlada por medicamentos. A atriz já passou dos 80 anos e riu muito dessa doença que ela está conseguindo vencer. Chegamos a jornalista Zileide Silva, que atua principalmente na TV Globo em Brasília, mas já apresentou o Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional. Ela foi diagnosticada com câncer de mama no finalzinho de 2019, conseguiu vencer a doença em 2022, mas segue em acompanhamento médico até 2027. O ex-marido da apresentadora Ana Rickman, o Alexandre Corrêa, venceu um câncer no pescoço. Ele seguiu em tratamento pela doença de 2019 até 2022. Hoje, o empresário segue em acompanhamento médico. A apresentadora Ana Maria Braga já venceu três cânceres. O último foi um tumor no pulmão que foi diagnosticado em 2022 e ela ficou afastada do programa. Ela conseguiu vencer a doença, mas segue em acompanhamento médico. Além da idade, o histórico de três cânceres, Ana Maria vai ter que acompanhar muito. O Afonso Nigro fez muito sucesso, principalmente nos anos 80 e 90, na frente do grupo Dominói. Muita gente lembra. Ele foi diagnosticado com um tumor no rim, assim, repentinamente. Vou no médico e descobriu a doença. Foi operado com urgência e segue em acompanhamento médico. E aí, qual deles você não sabia? Qual deles você sabia? Ficou faltando alguém? Curte, comenta, compartilha. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.